A vida profissional do Ney, se ele vai escolher esse caminho ou aquele, pertence única e exclusivamente a ele. Não pertence à Confederação, muito menos a mim, que sou um funcionário tanto quanto ele. Não vai haver possibilidade nenhuma, para esclarecer isso, do Ney trabalhar parte na Confederação, parte em qualquer outro lugar, como a situação específica, a situação do Santos. Ele tem um cargo que vai além de técnico da sub-20, que toma muito o seu tempo na Confederação. Então, isso também precisa ficar claro. Nós gostaríamos muito, logicamente, que ele ficasse conosco, por sua competência, pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela importância desse projeto que está sendo aqui, mas qualquer decisão em relação a esse futuro vai pertencer a ele, só ele pode responder.